Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo tá legal, tá interessante, né? Então, por isso eu separei esse cortezinho aí pra vocês. Já amassa o dedão no like pra dar aquela força enquanto eu vou falando aqui. Se ainda não for inscrito, botãozão aí abaixo escrito inscreva-se, mas falta pouquíssimo pra gente chegar a 200k de inscritos. Quem diria, hein? 200k de inscritos. Então, só dependo de vocês pra tá nos ajudando aí e muita gente arrependido, muito artista, muita gente ou fingindo que estão arrependidos, né? Vamos colocar o barbudinho, aproveitar a queda do real, a alta do dólar e fazer papéis nisso. Será que foram esses? Será que foi esse o pensamento dessa gente toda? Porque é o que está aparecendo. Vamos lá assistir mais um vídeo juntos. E você sabe o que é um vira-casaca? É uma expressão antiga, mas tenho certeza que você conhece o significado. E ele não é nada honroso, né? E o que é pior? Virar a casaca no futebol ou na vida? Eu acho que na vida é bem pior. Então, dá uma olhada nessa manchete. É uma notícia da Folha de São Paulo. Abro aspas. Brasil podia decolar, mas o Lula não deixa, diz Edmar Baixa. Economista lembra que formuladores do Plano Real acreditavam que a estabilidade levaria a novo ciclo de desenvolvimento. Mas ciclo foi interrompido pelo PT. Bom, isso agora, hein? 2024, junho de 2024. Agora dá uma olhada nessa de menos de um ano e nove meses atrás. Notícia do Portal G1. Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Pércio Arida declaram voto em Lula no segundo turno. Em nota, economistas criadores do Plano Real afirmaram votaremos em Lula no segundo turno. Nossa expectativa é de condução responsável da economia. E aí, Fiuza, o que aconteceu? Não só com o Edmar Baixa, mas seria um caso de um vira-casaca que voltou para o armário, Fiuza? Meu Deus, que vergonha, né? Olha, para algumas pessoas a vida virou um grande armário. Eu lembro de uma frase do Eduardo Ducec, numa entrevista, que perguntaram para ele Ô, Ducec, quando é que você vai sair do armário? Aí ele respondeu, nunca, porque na minha casa só tem closet. Então, assim, eu acho que tem gente que acha que a vida é segura dentro de um armário. Porque o economista Edmar Baixa, um dos autores do Plano Real, não é só um dos autores do Plano Real, é uma pessoa que teve uma importância gigantesca nessa que é a maior reforma do Brasil contemporâneo. O Edmar Baixa, ele não só esteve na formulação do plano, como ele esteve na execução, em boa parte da execução do plano. É no momento em que ele não precisava, digamos, desse tipo de desafio, já era um economista consagrado. Ele aceitou um desafio muito arriscado, que todos eles do Plano Real aceitaram, porque não foi nada fácil, porque as instituições estavam em ruínas naquele momento, porque a inflação galopante deixava a opinião pública em estado absurdo de inflamação, ou seja, pressões gigantescas. O Baixa estava no meio disso tudo. Aí eu pergunto, talvez só um divã pudesse ser o local propício para essa resposta. Aí o Edmar Baixa resolve empenhar as suas credenciais na eleição de 2022, como a maioria dos economistas do Plano Real, para apoiar o PT. Apoiou o PT, a gente acabou de mostrar, isso não é uma coisa, uma dúvida, uma coisa que não foi meio assim, foi meio assado, talvez. Não, não é talvez, não. Falei, disse, a saída é essa, e o Vítor acabou de ler. Ali a explicação, espera uma condução estável da economia ou algo assim. Agora ele diz que o PT atrapalha, que o PT atrapalhou. A pergunta que eu faço, Vítor, é a seguinte, ele não só votou no PT, ele poderia até ter votado discretamente se ele acreditasse nisso, não, mas ele defendeu, ele fez uma apologia, ele recomendou, porque se o Edmar Baixa, um dos pais do Real, diz o voto é no PT, quantas cabeças ele fez? Quantas cabeças ele fez dando um seguro, dizendo, olha, esta política macroeconômica, não importa o partido ou o presidente, talvez para os que não gostassem, mas o Edmar Baixa deve ter alguma informação de que a equipe vai ser uma equipe bem formada, consequente e preparada para levar adiante o legado da estabilidade monetária e da responsabilidade fiscal. Agora ele vem dizer que o PT atrapalha? Ô Baixa, o que aconteceu com você? Você votou no PT, então, e recomendou o voto no PT, pensando assim, PT, eu vou votar em você, mas não atrapalha o plano real, não, tá? Aí depois o PT assumiu e você falou, está atrapalhando, tem atrapalhado, ou atrapalhou ao longo da história. Eu constato esse tipo de cara de pau com muita tristeza, né? Com muita tristeza, porque assim, o verdadeiro motivo, o Edmar Baixa, o que está acontecendo aqui? Ele estava a reconhecer firma e autenticar em três vias. A cantora Anitta admitiu que sofreu pressão política para se posicionar nas eleições. Olha essa manchete, coloca aí na tela para a gente, Walter, por gentileza. É uma notícia do O Tempo, jornal de Minas Gerais. Anitta comenta a pressão para se manifestar politicamente, mexeu com o meu psicológico. A funkeira participou do quadro No Corre da Make, com Bianca Andrade. E aí, se posicionar, você já sabe o que significa, né? Fazer campanha para o candidato da igrejinha e detonar o adversário dele. Veja que saímos de Roger Waters para Anitta, mas continuamos no mesmo lugar. O uso da influência pública, da fama, em favor de causas que ficam com um sotaque danado de lobby, autopromoção. Mas deve ser impressão nossa. Vamos ver o comentário da Anitta nessa entrevista que eu mencionei que ela deu à Bianca Andrade no quadro No Corre da Make. Para você, mexeu muito com o seu psicológico? É se comprometer com algo tão barulento que é política no Brasil? Nossa, você me mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estão fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi, eu estou pronta para lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais. É como se a gente fica com uma sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. E é isso. Hoje em dia está mais leve para mim. O Nívia, vocês já tinham comentado aqui no Outra Coisa, essa prensa que a Anitta levou da Daniela Mercury quando ela se atreveu a dizer que a sua mensagem era sua música. Porque será que agora ela sentiu necessidade de expor essa pressão sofrida, não só da Daniela, claro, mas de todo o gabinete do amor, hein, Nívia? É muito curioso, né, Vitor? Em 2018, a Anitta sofreu uma grande pressão para se posicionar, ficou ali firme e forte, continuou fazendo a arte dela, se é que podemos chamar de arte, mas é só a minha opinião. Mas em 2022 o posicionamento mudou completamente. A impressão que eu tenho é que os artistas mais novos precisam pedir a bênção para os cardeais, cardeais como Daniela Mercury, e precisam ajoelhar e rezar a cartilha à risca. Senão, não rola carreira internacional, não rola participar de determinados programas, então tudo muda. E muito me deixa surpresa, me surpreende ver que a Anitta escolheu 2024 para dizer que sofreu pressão. Ela está sofrendo essa pressão desde 2018. E agora, em 2024, após ter feito, inclusive em 2022, campanha para que jovens entre 16 e 18 anos, que aí o público dela tirasse o título de eleitor, inclusive vindo no Twitter postar, que só faria selfie com o fã nessa faixa etária, se ele mostrasse que tirou o título de eleitor. Então, quer dizer, agora que a Anitta, perdão, está fazendo uma carreira internacional, que ela está bem, adquiriu agora recentemente um jatinho de 40 milhões de reais, ela vem dizer que sofreu pressão. Poxa vida, eu estou com dó da Anitta. Muita pena dela. É, a pressão atmosférica num jatinho de 40 milhões de reais lá no alto é... É alta, né? Então, eu acho que é essa a pressão, Filoso. Eu acho que é até menor. Eu acho que o jatinho, assim, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, né? Então, eu acho que é essa a pressão. Eu acho que o jatinho de 40 milhões de reais suaviza a pressão atmosférica, né? Sobre a Anitta, no caso. Eu acho que é isso, né? Mas você não ficou com pena, Filoso? Eu fiquei... Quer falar, Vitor? Eu quero, só vou querer te ouvir também sobre esse posicionamento da Anitta, mas só queria abrir um parênteses aqui para, em primeiro lugar, fazer um agradecimento a tanta gente que está ligada aqui. Estou recebendo aqui do Binha, nosso diretor, a informação de que chegamos a 12 mil telas nos acompanhando simultaneamente. Então, muito obrigado, viu? Você que está fazendo companhia para a gente aqui na Filoso. E esse gesto da Anitta, conseguiu entender? Como é que você interpreta essa vinda dela a público para revelar que foi pressionada na eleição a se posicionar? Eu acho que esse assunto é um assunto sério, porque eu já comentei algumas vezes, né? A Anitta, originalmente, ela é uma empresária e ela mesma se define dessa forma. Ela explodiu como cantora, mas ela nunca se furtou a dizer o que ela realmente pensa. Ela é uma empresária, ela usou a música, ela faz a música dela, evidentemente, isso... Enfim, não vou entrar nesse juízo, mas a carreira dela é muito calculada e bem planejada. Tem até documentário sobre isso por ela. Ela é uma empresária. Então, nesta condição, de uma pessoa que está ganhando a vida do seu jeito, com entretenimento, conseguindo muito sucesso, ela chegou a expressar esse desejo absolutamente legítimo de dizer o seguinte, eu não tenho nada para falar, até ela possivelmente tem nos círculos dela e tal, mas como artista, ela afirmou que se sentia no direito de não soltar mensagens políticas ou supostamente políticas. Ela estava certíssima, estava certíssima, porque o que a gente já falou de Roger Waters, vamos falar mais nesse programa, e falamos de Joe Biden. Tem um monte de artista, e muitos deles eu respeito, respeito a obra, respeito o talento, passando vergonha com a suposta tomada de posição, de consciência, conversa fiada. Você passar quatro anos dizendo que Joe Biden é a solução para a democracia, que o PT é a solução para a democracia, você sabe que não é. Você conhece o verão passado, os acontecimentos para o verão passado, mas vocês fazem isso, e isso é vergonhoso. A gente vai falar em seguida de casos de muita, como é que eu vou dizer, futilidade, no sentido da argumentação da suposta mensagem política. A Anitta dizia isso lá atrás, disse isso, deixa eu fazer o meu trabalho, se eu achar que eu tenho que dizer alguma coisa, eu vou dizer sobre presidente, sobre conjuntura, não sei o que lá. Pois bem, ela foi patrulhada imediatamente pela Daniela Mercury, eu lembro muito bem como foi. Não, querida, você não lembra as palavras, mas lembro muito bem como foi. Nananina, não. Então, tem que se posicionar, se posicionar, evidentemente, como já dissemos aqui, como o Vitor já disse, é aderir ao candidato da panela, da igrejinha, ou como vocês queiram chamar, do lobby, do conluio, do que seja, que é isso aí, como não tem nada a ver com política pública, como não tem nada a ver com resultado, como não tem nada a ver com paz, não tem nada a ver com paz. Mas, cara, se você passa pano, essa expressão horrível, mas que as pessoas entendem hoje em dia, se você passa pano, se você é complacente com o Hamas, cara, você é uma criatura horrenda, entendeu? Porque o Hamas é um grupo violentíssimo, sádico, e ele diz que é. E ele barbariza mulheres, crianças, bebês, ele vai lá trucidar, filmar as gargalhadas. Cara, se você não faz essa distinção, você está prestando um serviço horrível para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a civilização. E hoje em dia, infelizmente, eu não sou a favor de patrulha, mas esse crivo, esse discernimento deveria existir. Peraí, companheiro, olha aqui, os caras estão trucidando inocentes. Aí não é o momento de você ir para o álbum de figurinhas, peraí, onde é que está a direita, onde é que está a esquerda? Você tem que falar assim, não, eu me intero desse assunto, eu estou a par, e eu quero dizer o seguinte, não podemos transigir com essa carnificina, mas isso não aparece. A Anitta queria estar nesse lugar, e não deixaram. Ela foi puxada, como a Nívia já falou, foi praticamente uma condição de carreira para a Anitta aderir a esse esquema. Só pode ser um esquema, isso não é ideologia, isso não é crença, não é credo, não é convicção, não é doutrina. Isso é um ajuntamento de poder. Vamos escolher quem é que vai nos agradar. Ou então vamos, como o Roger Waters faz, porque vários desses, muitos deles, inclusive a Anitta, não precisariam de favores do Estado. Vários deles não precisariam. Só que fazem porque existe esse ativo de um vernizinho ideológico. qualquer artista de Hollywood chega lá o agente e fala assim, vem cá, qual é a causa que você vai defender? Entre aspas, né? Eles vão lá, e tem o DiCaprio, que fica falando, a Amazônia, sem saber. Agora todos eles sumiram, inclusive. Fogo no Pantanal é um deserto de preocupados. Houve uma desertificação entre os preocupados com a natureza. sumiram do mapa. Fogo no Pantanal não tem problema. Então é claro que não são causas. É claro que não é militância. É um oportunismo, é um carreirismo, é um verniz. A Anitta não queria entrar, entrou. E agora, depois de tanto tempo, ela vem dizer aquilo que eu acho que, como você disse, Nívia, é tardinho. Ela fez nesse período, ela fez muito papelão, porque falou do que não conhecia, tentou passar uma indignação que não era dela, como ela mesma tinha alertado lá atrás. Não me bota nesse papel, mas botaram e ela foi lá fazer o papel. E agora ela está dizendo, olha, é ruim. Então, assim, apesar disso tudo, eu quero considerar aproveitável esse desabafo. ela está dizendo assim, pô, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Você está querendo levar a tua vida e tem um patrulheiro lá no teu cangote, entendeu? Te mandando se posicionar, posicionar nada. A gente está, aliás, numa febre de falsos posicionamentos políticos. E olha, tem mais, hein? De Roger Waters para Anitta, de Anitta para a capital inicial. Lá vem o Brasil descendo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Que usa. Bravo demais, jornalista. Que usa. Olha, tem... A maioria dos jornalistas são bons de direita, né? Mas quando você se depara com Lacombe, que usa Augusto Nunes, Alexandre Garcia, eu estou esquecendo mais alguns nomes. Deve ter mais alguém aí. Mas esses caras... Cara... Tipo, ele pode estar falando de qualquer assunto. Qualquer assunto, você fica assim, ó. Sim, eu não consigo... Não consigo parar de ficar assim quando eles estão falando de qualquer assunto. Os caras têm um poder de manipular a gente em questão de dar a notícia, né? Nos manipulam entregando a notícia que você fica meio vidrado. É... É surreal, cara. Surreal. O vídeo do Lacombe também eu fico... O Piúzio e o Lacombe têm uma semelhança, né? Os dois têm uma semelhança ali. Eu acho, pelo menos. Eles conseguem prender a gente até o final. Eu fico preso no vídeo deles assim, até o final. Para ouvir até o final que eles estão falando. Eu gosto muito desses jornalistas aí. E agora o pessoalzinho aí fez o L pulando do barco. Viu que não era... É... Do jeito que... Será que eles... Gente, eu não consigo achar, acreditar que essas pessoas fizeram L porque elas pensaram que iria ser diferente. Porque elas pensaram... Não. Foi uns. Uns foi por papel, né? Investidores. Investidores. Pessoas que... Que fazem o papel com a desastre na economia de outros países. Eles sempre vão apoiar esse tipo de coisa. Ah! Você está viajando. Dá uma pesquisadinha aí. Quem quebrou o banco da Inglaterra uma vez? Dá uma pesquisadinha aí. O tal de Soros. Dá uma olhadinha aí. Vê o que ele fez aqui nesse 2022. Dá uma olhadinha o que ele fez em 2022. Pesquisa aí que vocês vão achar. Essas pessoas, banqueiros, esses caras aí. Pois é. Eles entram em short. Eles vendem. Ah! Como vende se ele não comprou? Não. Eles entram vendidos. Lá, quando eles falarem que é o limite. Eles sentem ali a sensação ali do mercado. Partido aqui não dá mais. Está vindo em vítima. Está vindo isso. Está vindo aquilo. Aí dali, meu irmão. Ele já entra comprado. Ganha na queda. Ganha na subida. E lá na frente de novo. Eles vão fazer a mesma coisa. Nós vamos apanhar o Barbudinho. Porque o Barbudinho... Não vai ser mais o Barbudinho. Eu acho que vai ser outro. Porque o Barbudinho é isso. O Barbudinho é aquilo. E tal. Lá na frente de novo. Eles fazem a mesma coisa. Esses caras vêm fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Só que ninguém fala, né? Ninguém fala. Não sei porquê. Não sei qual o motivo. Não sei nem se eu poderia falar isso. Mas aconteceu várias vezes isso daí. Várias e várias vezes. E é o que eu acredito, né? Eles não estão bem aí. Eles querem fazer. E eles fazem. É com força. É com força. Porque as operações deles... É assim. A cada quatro. A cada doze. A cada dez. A cada vinte anos. A cada quinze anos. Eles fazem essas operações. Só que são operações que... Faz o papel, né? Regaça no papel. Então eu aconselho vocês... A quem tiver, né? O interesse de saber mais sobre esse assunto aí. Dá uma pesquisadinha aí no YouTube. Ou no Google mesmo. Como eles... Como... Tal fulano fez isso aí. O Banco da Inglaterra. Vocês vão ver que eles financiam esse tipo de situação para fortalecer ou enfraquecer a moeda X ou Y. Para eles fazerem essas big operações. E faz muito papel junto com essas big operações, né? É muito mesmo que os caras estão nadando ali. A gente está nadando na papelada. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para ler. Antônio Lavareda, pesquisador e dono de empresa de pesquisa, posta vídeo fake que viralizou sobre as Olimpíadas. O PCU pode cancelar a megalicitação da CEPOM. O pré-candidato do PL à Prefeitura de Guarulhos é ameaçado de morte pela segunda vez em menos de um mês. A gente já viu muitos, muitos pré-candidatos aí sendo mortos, né? Bom... E o Estado... Não vou nem falar nada, né? Não é do L. Se fosse do L, ele não sofreria isso, tá, gente? Estranho, né? Viu alguém do L sofrendo algum tipo de ameaça? Já viu algum pré-candidato aí? Não que eu deseje, né? Não estou desejando. Mas que foi morto. Viu? Pois é. Depois que muita gente fala que o Nananau é o chefe do NCC, as pessoas acham que é teoria da conspiração, né? Governo investe pesado em pente fino para a revista. Eu vou ficar por aqui, gente. Vou ficar por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.